Segue o jogo para a Inglaterra, consegue ganhar, Alex Oxlade de Chamberlain, pode atirar à baliza e golo! 26, tem em casa frente à Inglaterra, está a perder por um zero, esta possibilidade de bola parada, Leigh Griffith, o remate e golo! Aí está o empate para a Escócia, o avançado do Celtic, Leigh Griffith e golo! É incrível! Golo da Escócia, Leigh Griffith, essa possibilidade... Tottenham, ainda não acabou, e golo! Golo da Inglaterra! Harry Kane aos...